Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo e esse vídeo, gente, para mim está sendo muito especial porque acabamos de completar 2 mil inscritos no canal Thames Pomp e eu estou muito, muito feliz. Estou aqui na luta, o canal Thames Pomp já está com dois anos e estamos lutando. Acabei de ser monetizada e agora completamos 2 mil inscritos. Então, esse é um especial de 2 mil inscritos no canal Thames Pomp. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no meu canal, deixa bastante comentários e compartilhe com os amigos. Me siga também nas redes sociais, meu Instagram é arroba Thames Pomp e eu espero vocês por lá também. Vamos fazer parte dessa família que está crescendo cada dia a mais? Então, vem comigo! Pois é, galerinha, 2 mil inscritos e eu devo tudo isso a vocês que me seguem, que gostam do meu conteúdo, compartilhem. Compartilhem, bastante comentários eu recebo, bastante feedback muito bom, bastante ideias e isso eu acho, assim, o máximo. Eu estou cada dia mais feliz e motivada a fazer esses vídeos para vocês. Só queria agradecer, eu tenho muita gratidão, o coração está transbordando de alegria, sabe? E eu não sei o que seria de mim sem vocês. Gente, eu não acredito, 2 mil inscritos é muita coisa. E eu espero que muitas mais pessoas possam ver meu trabalho e gostem, né? Eu apresento o São Paulo para vocês, eu apresento muitas festas aqui, muita coisa boa e, inclusive, muita coisa gratuita também. Para esse especial, eu resolvi fazer uma tag para que vocês me conheçam melhor. Eu vou responder aqui algumas perguntas e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Então, vamos começar. Primeira pergunta, vocês consideram a pessoa do dia ou da noite? Eu sou uma pessoa da noite. Algumas pessoas me apelidam até de morcega, porque eu funciono muito mais à noite. Então, assim, eu prefiro trabalhar à noite, me divertir mais à noite, eu gosto bastante. De dia, eu sou mais a minha. Depois do meio-dia, eu começo, assim, a pegar fogo e fico muito mais animada. Só depois do meio-dia. Antes, fico mais à minha. Então, eu sou noturna. Você coleciona alguma coisa? Então, quando eu era mais nova, eu colecionava papel de carta. Pela época, assim, remota. Eu tenho até hoje, tenho milhares de papéis de carta. Eu acho tão fofo que eu não tive coragem até hoje de me desfazer. Só que hoje, mais velha, eu gosto de colecionar canecas. Lugares que eu passo, eu compro. Lugares que minhas amigas viajam, elas também trazem. Então, eu tenho uma coleção pequena ainda de canecas de algumas partes do mundo. Acho legal. Aquele dia eu mostro pra vocês minha pequena coleção de canecas. Coloca aí nos comentários, se você se interessar, se você quer ver a minha pequena coleção. Sobre o que você pensa antes de dormir. Olha, eu... Todas as vezes que eu vou dormir, a primeira coisa que eu penso é no que se passou durante o dia. E eu peço muito a Deus pra que proteja toda a minha família, todos os meus amigos. E agradeço muito pelo aprendizado. Se foi ruim, é um aprendizado. Se foi coisa boa, né? Eu agradeço por essa experiência. Então, a primeira coisa que eu penso é em agradecer. Qual a sua cor favorita? Quem me conhece sabe que eu amo a cor roxa. Não sei porquê, é aleatório, mas sempre gostei. Cor roxa pra mim, eu acho, assim, maravilhoso. Tanto é que as minhas amigas, minha família, pessoas que realmente me conhecem, adoram dar presentes pra mim que tem algum detalhe roxo. Acabei de ganhar uma caneta. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ganhei uma necessaire e eu ganhei essa caneta. Gente, olha que linda o detalhe. Eu até brinquei. Falei, nossa, roxo? Por que será, né? Então, eu amo a cor roxa. Aleatório, não sei porquê. Você é viciada em algum vídeo, game, ou jogo de computador? Eu já fui. Hoje não mais, não me sobra muito tempo. Mas eu gosto muito de jogar pôquer online. Eu amo jogar pôquer. Na verdade, tudo que vem, assim, a ser cartas, eu gosto bastante. Então, minha família joga truco. A gente joga vários tipos de jogos de cartas. E eu acho um método muito interessante, muito legal pra aproximar a família. Acho divertidíssimo. Você tem algum hábito ruim? Eu acho que o hábito de não conseguir dormir é um hábito ruim. Eu, às vezes, passo noites em claro e de manhã ou à tarde tenho que fazer alguma coisa, resolver algo. Eu acabo não dormindo. Então, pra mim, é um hábito muito ruim. Até porque, às vezes, prejudica a minha saúde. Aí, isso eu tô tentando melhorar. Você tem irmão ou irmã? Não. Eu sou filha única. Já quis ter irmãos. Mas hoje, me adaptei bem com essa vida. Só eu e meus pais. E sou muito feliz, assim. Eu sempre quis, na verdade, uma família grande. Me adaptei a ser filha única, né? Porque não tem outro jeito. Mas eu sempre quis uma família bem grande. Por vários irmãos. Acho top. Você tem alguma tatuagem ou piercing? Não. Tatuagem eu quis fazer, mas eu nunca tive coragem. Um dia eu tomo coragem. Queria fazer três borboletas no pé. Mas dizem que no pé é a parte que mais dói. E queria fazer, do lado da perna, assim, uma bailarina elfa. Eu acho lindo. Eu adoro balé, adoro dança. Então, acho que tem tudo a ver comigo. Eu ia gostar bastante. Ah, bailarina elfa, tá? Mas com umas asinhas, assim, de borboleta. Porque a borboleta, pra mim, ela significa metamorfose. Significa liberdade. Então, acho maravilhoso. Amo. Qual a sua flor favorita? Eu gosto bastante de orquídea e de rosas vermelhas. Quando pequena, o que você queria ser quando crescesse? Eu praticamente já respondi pra vocês. Meu sonho de criança era ser bailarina. Sempre gostei de dançar. Triplo dansei muito bem. E quando eu era pequena, eu fazia as minhas próprias coreografias. E apresentava pra família, pros amigos. Eu ensaiava, coreografava as crianças. Então, eu sempre gostei muito. Mas, infelizmente, a vida foi levando pra um outro rumo, pra outro caminho. E eu deixei esse sonho de lado. Então, hoje, a dança pra mim é um hobby. Só que eu já quis, um dia, levar isso como meu profissional. Já quis. E eu acho lindo. Balé, balé clássico, jazz, sadoventre. Tudo que dá tipo de arte e movimentos corporais. Eu acho maravilhoso. O que você guarda embaixo da cama? Não guardo nada, porque embaixo da cama, praticamente, não sobra espaço. Só o chão mesmo. Tem nada. Você se considera organizada ou bagunceira? Então, depende muito do dia, da fase, do que eu estou também. Eu sou bastante metódica. Eu gosto bastante de organização. Mas, tem vezes que, sabe? Você fala, ah, dane-se, estou com pressa. Então, vou fazer tudo que me der na telha e deixa pra lá. A cama desarrumada, a bagunça da roupa. Esquece. Nem sempre eu sou tão perfeccionista assim. E se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Vou falar um lugar maravilhoso que eu conheci. Que foi Cancun. Não conheço outras partes do mundo. Eu conheço mais a América do Sul e essa América Central. Mas, eu também tenho um sonho de viver em qualquer parte da Europa. Acho o máximo. Mas, acho que, sei lá. Cancun, acho maravilhoso. Pelo clima. Itália também. Eu moraria em Portugal. Acho que eu viveria muito bem nesses lugares. Acho show de bola. Qual o seu filme favorito? Nossa. Essa pergunta é muito boa. Eu tenho muitos filmes favoritos. Mas, pra mim, mais top dos tops. Eu já até falei isso em algum vídeo meu, de indicação de filmes. O filme que eu mais gostei na vida é Amor Além da Vida. Esse filme, eu acho top. Ele tem a ver com morte. Tem a ver com o céu. Com o inferno. É um filme espiritualista. Eu curto muito esse tipo de filme. A história é maravilhosa. É uma história linda de amor. Que ultrapassa a morte. Então, quem puder assistir, eu vou falar novamente. Assista, porque eu acho maravilhoso. Eu acho que é o melhor filme da minha vida. Qual o ator ou atriz que dizem que você se parece? Então, há algum tempo atrás, me falavam que eu parecia como a Viviana era hoje. Eu, particularmente, não acho. Mas, o pessoal achava. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim. Vamos ver. As pessoas talvez não saibam que eu sou uma pessoa espiritualista. Que acredito em vida após a morte. Que acredito na energia como um todo, no universo. Então, eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Que acredita numa coisa além. Numa força superior. Claro que Deus acima de tudo. Mas, talvez, as pessoas não saibam disso. E qual a última mensagem do seu celular? A última mensagem do meu celular foi eu combinando um passeio com as minhas amigas. Eu não pude ir, mas a gente marcou outro dia. Então, foi essa a última mensagem do meu celular. Bom, galera, eu espero que tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Canal Thames Pump. Compartilhe com os amigos. Deixa bastante comentários. Me siga nas redes sociais. Meu Instagram é arroba Thames Pump. E eu estou lá com bastante conteúdo diferente. Eu estou aqui para agradecer mais uma vez por esses dois mil inscritos. Por vocês estarem aqui comigo. Sabe? Para mim, é como se fosse uma família. Quando eu falo com vocês, eu não estou só olhando para uma câmera. Eu estou falando com as pessoas. As minhas mensagens estão chegando a vocês. E isso eu acho maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E a família Thames Pump agradece. Está aumentando cada dia a mais. E eu estou muito, muito feliz. Gente, obrigada. Então, é isso. Estou terminando o vídeo por aqui. Beijos. Bye, bye. Felicidade plena. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.